Olá meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora meus amigos? Como você viu no título, viu na capa, vou falar e explicar com detalhes sobre esse assunto aqui, tá? Ó, 2,2 milhões de famílias passam a receber apenas 50%, tá? Da parcela do Bolsa Família, por que? É meus amigos, por que vai receber só 50%? Vamos entender? Então vamos, vamos entender o procedimento aí e o porquê Antes de nós dar início meus amigos, meus amigos Eu convido a cada um de vocês a vir fazer parte da comunidade, tá? Porque eu posto o vídeo todos os dias aqui na plataforma, tá bom? Então vamos entender aqui melhor Então vamos aqui, ó Um número impressionante foi divulgado Ó, o Bolsa Família tem agora cerca de 2,2 milhões de famílias incluídas da regra de proteção do programa Essa regra substitui a regra de emancipação do Brasil, tá meus amigos? Corrigindo aí, tá bom? Então vamos aqui entender melhor, ó Era garante a continuidade dos pagamentos para famílias que começaram a receber mais do que o valor máximo Pedido, pedido, para não sair imediatamente do programa O governo paga 50% da parcela por até 24 meses Para essas famílias, tá meus amigos? Ó, contudo, é necessário que o aumento da renda seja em até meio salário mínimo Por pessoa, para entrar na regra de proteção Sempre vos ouviu falando isso, tá? A ver, você recebe mais É um salário mínimo, por exemplo Vai cancelar automático, tá? Vamos aqui, meus amigos Para esse outro assunto aqui, que é o seguinte, ó Quem pode ter acesso ao Bolsa Família e como se inscrever? Vamos entender? Então vamos Eu convido a todos aí, mano Deixar o like Para esse conteúdo Para esse conteúdo Chegar a mais pessoas, tá? Chegando a mais pessoas que acontece Vocês estão ajudando mais pessoas A ter essas informações E esse conteúdo Que é muito importante aí Para a população que vai receber Os 50%, tá bom, meus amigos? Tá, vamos entender aqui Para conseguir ser atendido Pelo Bolsa Família A principal regra é Possuir a renda mensal De cada pessoa Da família Sendo de um De no máximo 218 Dessa forma Quando a família tem uma renda mensal Por pessoa Igual ao inferior a 218 Ela poderá receber o benefício Tá, meus amigos? Só para vocês entenderem aí Eu gosto de explicar com detalhe Para vocês Tentam sair aqui sem dúvida Contudo, ainda será necessário Se inscrever no cadastro único Card único Para isso, o responsável familiar Vai ter que ir a um posto de atendimento Da assistência social Como um CRAS E responder as perguntas E responder às perguntas Que serão feitas Informando dados corretos, tá? E atualizados, tá, meus amigos? Tem que atualizar os dados aí Tá, ó Assim, ele vai precisar apresentar Ao seu CPF Ao seu título de eleitor E mais Um documento de cada membro Da família, tá, meus amigos? Vamos agora partir com esse outro assunto Que é o seguinte, ó O cadastramento garante o benefício É, meus amigos Vou explicar com detalhes, tá? É... Pode garantir ou não pode, tá? Vamos aqui entender Bom, não é importante entender Que fazer o cadastro é necessário Porém, não significa que a família Vai entrar imediatamente Para o Bolsa Família O processo de identificação De novos beneficiários É feito todos os meses De forma automatizada Para incluir novas famílias Que começaram a receber as parceiras Tá, meus amigos? É isso aí Meus amigos, meus amigos Contra o que foi isso aí Só até o mesmo, tá? Quer agradecer cada um de vocês aí Que sempre tá conosco aqui Interagindo, comentando Deixando o like Entendeu? Eu... Tá faltando menos, meus amigos Sem brincadeira Faltando menos De... Tá faltando menos de 10 pessoas Para não conseguir A 2 mil inscritos, mano Entendeu? É isso É isso mesmo, mano Tá faltando um pouquinho Um pouquinho não Tá faltando menos de 100 inscritos Para nós conseguir aí Menos, na verdade De 90 inscritos Para nós conseguir chegar A 2 mil inscritos aí, tá? Só também queria agradecer Cada um de vocês Que está Fazendo parte da comunidade, tá bom? Então, valeu Até o próximo vídeo Tchau